Segunda-feira, 22 de maio de 2023, meu nome é Geraldo, estou na parede de amanaria, mostrando essas imagens. O nome do assunto é o assunto do amanaria, que é na localidade de amanaria em Maranguá, do Ceará. Eu mando essas imagens para o canal Fama e Pesca. Eu mando também um abraço a todos do canal Pescando Sem Limites, meus amigos ali que ficam em Itacima, Guaiú, do Ceará. E esse açude do amanaria também fica em Maranguá, do Ceará. Esse açude é grande, aquele mato que a gente vê lá na frente, é uma ilha que fica no meio da água, chama Ilha Grande. Para lá, ainda tem mais da metade do açude, ele representa um lugar, uma comunidade chamada Pedra d'água. Ele é muito grande esse açude, esse açude sangrou no começo do mês de abril. Eita, agora que imagem bonita dessas águas, que beleza. E aqui também, do jeito que eu disse, eu quero mandar um abraço para os meus amigos da turma do canal Pescando Sem Limites, a qual eu também faço parte do novo grupo desse canal. Ali, Itacima, Guaiúba, Ceará. Zenil, Panos, Guiassis, Fabiano, Gabo Véi, Francisco, Dom Miguel. O canal Pescando Sem Limites. E mais linda, essas imagens, mais uma vez eu quero passar para o canal Fama e Pesca.